Fala, gurizada! Aqui é o Afincão, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês o Cartola FC. Infelizmente, não tem a tela, né, de mostrada da última rodada, mas a gente fez 80 pontos, a gente foi excelentemente bem. A gente fez uma das melhores rodadas, né, em comparação com a média da galera. Fizemos 80 pontos, fomos muito acima, valorizamos, não fomos com o Soares, né, não perdemos cartoletas. A gente acreditou aí, né, que o Soares iria mal, eu um pouquinho de clubismo, né, envolvido, claro, mas o que importa é se divertir, brincar. A gente foi muito bem na última e nessa tô na pegada pra gente ir muito bem novamente, beleza? Lembrar pra vocês que amanhã tem livezinha, aquele horário que vocês sabem, né, se tem fechamento de mercado 19h30, às 6h, 1h30 antes, tem live aqui no canal, beleza? Então tem dica pra vocês interessante de um atacante que deve jogar, tá, que não tá ainda confirmado, mas ele deve jogar, que vou dar dica nesse vídeo, então fica até o final, coloca aí no 2x, escuta tudo e bora ver as dicas do afincão, tá? Na defesa tá uma desgrama, não tem muita opção boa, mas no ataque acho que tem umas opções legais pra vocês, tá? De técnico, rapaziada, aqui, como eu já falei pra vocês, eu viso muito pelo SG, como eu não vejo muitas oportunidades, eu vou pro time que deve fazer mais gols, então eu vou com o Fernando Diniz, que junto com o Atlético Mineiro, e acho que mais um time são os melhores mandantes, né, perderam só uma em casa. Quem perdeu só uma em casa é o Corinthians, o Atlético Paranaense e o Fluminense, tá? Então eu vou de Diniz, que vai pregar, né, um dos já rebaixados, Curitiba, e deve fazer um bom jogo, deve ganhar, esperamos que com o SG, não tenho certeza ainda, mas vamos com ele, eu acho que é o melhor técnico da rodada, tá? Mas assim, afincão, eu não quero ir com ele, quem você indica? Um Tite, quem sabe, beleza? Quem sabe é o Felipão, o Felipão vem de 3 vitórias em casa, o Grêmio vem de 3 vitórias fora, mas as situações do Grêmio foram contra o América e o Coxa, né, dois já rebaixados, e contra o Botafogo, aquela virada histórica aí também, outra que o Botafogo levou, né, o Botafogo tá numa péssima fase, então aí é de qual lado que você quer ver? Eu acho que o Grêmio é um péssimo mandante, toma muito gol, e o Felipão, né, ex-Grêmio, sabe como que joga, acredito eu que vai ganhar. É um técnico interessante pra rodada, mas diferente, né, acho que poucos vão ir com ele, eu prefiro realmente não apostar muito nesse jogo, que eu não sei o que vai acontecer. Também apostaria, mas muito lá, mano, quem sabe num Paulo Altoori, beleza? Acho que é uma aposta bem longe, né, o time do Cruzeiro é horrível, né, desculpa quem é cruzeirense, acho que até vocês concordam comigo. E de técnico é isso, tá, não tem muita opção. O que não tem muita opção também é de goleiro, tá, vai na mesma linha, poderia colocar aqui um Fábio, mas eu vou fazer uma aposta, tá, o Botafogo tá horrivelmente ruim em casa, e os jogos que o Botafogo, que geralmente cria muito, mas não faz tantos gols, ou, né, tem muitas bolas pra fazer um gol. Então eu vou de João Paulo, tá, é uma aposta minha, pode dar muito errado, vamos fazer, né, o hack do goleiro, vamos tentar achar algum goleiro que seja mais caro, não tem, né, não tem, então vai ser na aposta mesmo, né, vamos de João Paulo, acho que o Santos tá melhorando, vem de seis jogos sem perder, desde pro Inter, né, daquele 7x1, não perde, então vamos de João Paulo, esperando que ele faça muitas defesas, se tiver o SG, deve estourar pra 15 pontos, né, mas é uma apostinha minha. Pô, afincão, não quero o seu João Paulo, quem que você indica? Rapaziada, é muito pessoal, tá, goleiro você tem que torcer pros caras chutarem a gol, não vejo tantas opções legais assim pra essa rodada, infelizmente, tá. Vou, né, vou ir de João Paulo, mas posso falar do Bento também, eu acho interessante, posso falar, achar interessante também o Rossi, aqui o do Flamengo e tal, o American Team aqui em casa, geralmente chuta bastante, geralmente faz gol também, né, tem esse probleminha. Quem sabe, né, mano, é que eu não vou indicar pra vocês o Rafael, porque o Cuiabá é um dos melhores times fora de casa, né, um dos melhores visitantes, mas esse jogo tá com uma carinha de 0x0, sei lá, São Paulo e Cuiabá? Acho que pode ser interessante, sim. Vamos lá, rapaziada, pulando já pra zaga, eu só tenho dois nomes, tá, não quero passar muito disso, vou de Nino, né, torcendo pelo SG do Fluminense, ok, e vou de Arboleda, torcendo por esse 0x0 que eu acabei de falar, mas o Cuiabá gosta de aprontar o David, então nem se fala. O Daverson, né, não o David. Mas não tem muitas opções também, tá, quem sabe um Gustavo Gomes, como sempre, né, toda rodada a gente fala dele, quem sabe um Léo Ortiz contra o Inter, Lê do Ex. Mano, zagueiro, opções pouquíssimas, quase que nenhuma, né, boa pra rodada. Laterais tem um pouquinho melhor, né, Marlon pode ser uma alternativa, o Guilherme Arana, o Rubens, o Juninho Capixaba, né, que quase fez gol contra o Flamengo, o Aderlan também quase fez gol, né, foi 1x0 o Flamengo nesse jogo aqui da quinta-feira à noite, mas o Bargantino jogou muito bem fora de casa, o Inter vai sem o Alan Patrick e o Arangues, então o time do Inter vem bastante diferente, né, vai ser difícil pro Inter esse jogo, quem sabe até uma derrota pode acontecer aí mesmo em casa, beleza? Então o Caio Paulista também é legal, o Mike que é mais ofensivo, um Guga, ok? Eu vou apostar num cara que tá como não provável aqui, o de Marcelo, tá? Então os meus laterais vão ser Marcelo, e vou também de Rubens, Rubens joga mais avançado, pode fazer muitos desarmes, acho que o Grêmio faz gol, beleza? O Grêmio aí é um time que vem fazendo muitos gols, toma muitos, mas também faz muitos, então vamos torcer pra que não faça fora de casa agora contra o nosso Galo, beleza? Então a minha defesa ficou assim, uma defesa que eu não acredito muito, tá? Mas entre os nomes que tinha, na minha visão, são os melhores, tá? Tô com dinheiro, essa rodada deu pra escalar todo mundo que eu queria, então tá show de bola, beleza, rapaziada? Vamos aqui de meias, tá? Meias tem um pouquinho pior que os atacantes, mas tem. Melhor de escalado que os defensores, pelo menos, né? Vamos lá, rapaziada. Na minha visão, a Rascaeta vem de duas boas rodadas, e ontem entrou contra o Braga e fez gol. Então a Rascaeta vem aí de três rodadas muito boas, vamos escalar ele contra o América, mesmo fora de casa. Desculpa aí. Na meiuca, tô entre Lima e Arias, tá? Mas o Arias é um cara que vai jogar mais ofensivo, o Lima deve jogar um pouquinho mais defensivamente, o que não deixa, né, de ser um bom jogador, ele ataca igual. Vamos de Arias, acredita aí que seja um pouquinho melhor pra gente conseguir fazer aí esse jogo contra o Coritiba, que deve sofrer bastante gols, e o Arias com certeza pode participar de algum deles, beleza? E pra finalizar o nosso meio, eu vou ir com um cara que eu sempre indico pra vocês, e eu geralmente na última hora acabo trocando, mas eu não vou trocar nessa rodada, que é o Eric contra o Vasco. Tô, mano, com pressentimento, como eu sempre tenho quando eu quero escalar ele, que ele vai bem, então não vou trocar. Ele pode ser tomar um vermelho, mas dessa vez eu não troco ele, cara. Porque sempre que eu tô indicando ele, escalando ele, da última hora eu troco, acho que ele não é a melhor opção, ele vai lá e faz gol, e faz 10 pontos, faz 12 pontos. Então vamos com ele nessa rodada, beleza? Vamos com ele. E, cara, opções melhores que essas, o Zaraxo, o Grêmio é o time que mais cede pontos pra meias, tá? Interessantíssimo o Zaraxo. Aqui pra baixo, não lembro de ninguém que eu goste. Então voltando aqui pra cima, rapaziada, é isso, tá? Eu colocaria, quem sabe, um Lima, poderia até dobrar o Flu, né? Um Eduardo, quem sabe? Um Raniel também, quem sabe? Poucas opções, mas opções legais, tá? E no ataque, pra gente finalizar o nosso vídeo, rapaziada, não vou inventar muito, vou de Paulinho, na arena ele é muito brabo, o Hulk tá valorizado, acho interessante também, mas eu vou de Paulinho, tá? Vou de Cano, fez gol contra o São Paulo, na última rodada, no meio da semana, e vou também com o Pedro. Esses são os atacantes que eu quero ir nessa rodada, mas vou deixar aqui, como vocês podem ver, na estrelinha, atacantes que eu gosto bastante, tá? E que eu não vou escalar. Hulk, Tiquinho Soares, Luiz Soares, o Veguete, que é muito bom, o Bruno Rodrigues, está marcando gols ultimamente, beleza? Eduardo Sacha, lei do ex, o Ender Valencia, marquei aqui, mas cara, sem Allan Patrick, vai ser difícil pro Inter criar. Hendrik também, acho uma opção excelentíssima, o Fortaleza, sede muitos gols pra atacantes. Tá aí, uma última opção, que poucas pessoas vão olhar pra ele, é o Keno, rapaziada, quem não lembra o Keno, sábado à noite, geralmente imitava toda a rodada, no Atlético Mineiro. E esse joguinho, vai ser exatamente, nove horas da noite do sábado. Então cara, jogo pro Coxa levar um monte de gols, e pro Keno dar aquela mitadinha gostosa, acredito que seja um nome diferentasso, pra você que tenha poucas cartoletas, e queira dar uma valorizada, queira fazer um ponto a mais com o seu oponente, quer, mano, me tá nas ligas, não vai de Keno, não vai de Keno, vá de Keno, e tu pode dar uma diferenciada, beleza? Então o time do Afincão tá aí, rapaziada, um vídeo bem curtinho pra vocês, espero que tenham gostado, deixa o like se puder, se inscreve, temos canais novos, vou voltar a postar FIFA aqui, nesse tempo que não vai ter cartola, então fica aí, entra no vídeo, vê ele inteiro lá de FIFA, né, de UFC, EFC, e deixa aquele like pra me ajudar, beleza? É isso, nosso capitão por enquanto, Paulinho, acho que vai ser ele, vai ser a melhor opção, um grande abraço do Afinco, beijo no coração de todos vocês, e até o nosso próximo vídeo.